Olha, acabei de encontrar um abraço baiano aqui, da Regina Vivas Olha, eu tenho uma amiga que ela está maravilhosa, tipo a rainha, maravilhosa Minha amiga ficou lindo, ficou maravilhosa Só de me seguir, é seguir as dicas? Juro Você é uma estrelinha, assim, Mara? Juro, tipo sua rainha, ficou maravilhosa Obrigado, doutor, doutor Olha o tamanho do carinho aqui, ó Muito fã Tão bonitinho o carinho delas, né? Estava aqui jantando com os amigos E olha o que mandou através de uma pessoa Recebi esse bilhete Me levantei Aí eu ganhei um abração da Regina, da Fabi e da Mara Olha, é meu momento de fazer dietagem, sabe com quem? Caião Aqui, ó Grande amigo que eu fiz aqui na Bahia Prazer, cara Estar esses dias com você Apresentar pra vocês o Joãozinho Filho do Caio Oi, pessoal, o filho é um Aê Caião Você é bem Cara, você faz jus à simpatia Toda impressão que a gente tem desse menino É muito maior pessoalmente Espetacular Obrigado por te conhecer, Caio Prazer